Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nesta videoaula, nós vamos dar prosseguimento à resolução de uma bateria de exercícios envolvendo função logarítmica. Sesgan Rio RJ. A seguir, temos uma pequena tabela de logaritmos na base m. Então, aqui, x, 10, 20, 30, 40, 50. E, como imagem no y, temos logaritmo de x na base m é igual a 1,4, 1,8, 2,1, 2,2 e 2,4. O valor de m é... O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas substituições aqui. Logaritmo de 10 na base 4. Vamos colocar no lugar do x e o 10, e o m vamos usar o 4 da letra a. Vamos resolver isso aqui e ver se eu vou encontrar 1,4. Bem, vamos mudar a base para o logaritmo de base 10, o logaritmo decimal, para fazermos as devidas substituições. Então, aqui vai ser a propriedade de mudança de base, base, log de 10 por log de 4. O log de 4 é 2². Aqui eu vou aplicar mais uma propriedade, a propriedade da potência. Então, esse expoente 2 vem para frente do log, vai ficar 2 vezes o log de 2. Logo de 10 na base 10 vale 1, e 2 vezes o log de 2. Logo de 2 vale 0,3. Então, aqui vai dar 1 sobre 0,6. Que ao dividirmos, vamos achar 1,66. Não é isso que a tabelinha nos fornece, 1,4. Agora, vamos colocar no lugar de m, 5. Então, vai ser log de 10 na base 5. Aplicando a mudança de base, log de 10 sobre log de 5, na base 10 que eu quero. Logo de 10 na base 10 dá 1, e log de 5 dá 0,7. Ao dividir 1 por 0,7, eu vou encontrar 1,4. Justamente a resposta que se encontra na própria tabela. Então, o 5 é o valor do m. O domínio da função real, de variável real, definida por f de x é igual a log de x ao quadrado menos 4x na base 7, vezes log de 5x menos x ao quadrado na base 3. É o intervalo aberto cujo os extremos são os números. Bem, se eu quero saber só o domínio, então me interessa saber só o x. E o x aqui está no logaritmando, aqui também. Então, vou fazer a condição de existência, o valor desse x, que ele tem que ser para o logaritmo existir. E a gente já sabe que a condição de existência de um logaritmo para o logaritmando é que ele tem que ser maior do que 0. Então, aqui tem que ser maior do que 0, e no da direita também tem que ser maior do que 0. Então, domínio são valores de x. Condição de existência é a 1, é o primeiro. x ao quadrado menos 4x maior do que 0. Aí, nós vamos resolver uma inequação do segundo grau, né? Vamos achar aqui suas raízes. As raízes, eu acho aqui, posso fazer básica, eu posso fatorar. Eu vou fatorar, né? Então, eu vou achar uma equação, que valores são do x. Coloco o x aqui em evidência. x colocado em evidência, x ao quadrado por x vai dar x. 4x por x vai dar 4. Aqui eu tenho dois números que, ao se multiplicarem, vai dar 0. Basta que ou o primeiro seja 0 ou o segundo seja 0. Para o primeiro ser 0, é que o x tem que ser 0. Para o segundo dar 0 é porque o x tem que ser 4, porque 4 menos 4 dá um 0. Então, as duas raízes são essas. Já que eu tenho uma inequação do segundo grau, eu tenho que desenhar um esboço do gráfico. É uma concavidade voltada para cima, cujas raízes são 0 e 4. 0 vai ficar aqui, 4 vai ficar aqui. Agora, os sinais. A parte superior é positiva, a parte inferior da função é negativa, tá? Eu quero a maior do que 0. Então, eu quero antes do 4, antes do 0 e depois do 4. Então, são números menores que 0 e números maiores que 4. Agora, vamos fazer a segunda condição de existência. 5x menos x ao quadrado é maior do que 0. Mesma coisa, né? Aqui eu tenho uma função com concavidade voltada para baixo, porque o meu x ao quadrado é negativo. E vou achar suas raízes. Eu igualar a 0, coloco o fator de evidência, que é o x. Aqui fica 5 menos x, porque se eu aplicar a distributiva, x vezes 5 vai dar o 5x. x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Então, eu coloquei o fator em evidência e agora vou achar as raízes. Tem que pensar o seguinte, dois números, o primeiro número é x. O segundo número é o parênteses. Dois números que multiplicados um pelo outro vai ser igual a 0. Para que isso ocorra, basta que ou o primeiro ou o segundo seja 0. Se o primeiro for 0, x é igual a 0. Para o segundo dar 0, é porque o x tem que ser 5, porque 5 menos 5 vão dar 0, tá? Você poderia também ter feito por bástara, tá? Aqui nós fizemos por fatoração. Aqui eu vou desenhar um esboço com concavidade para baixo, né? A primeira raiz é 0, a segunda raiz é 5. A parte que me interessa é a maior do que 0. A parte maior do que 0 está aqui acima do eixo x. Então, vai ficar entre o 0 e o 5. Agora, eu tenho que agrupar a primeira resposta com a segunda resposta para ver o que tem de interseção em ambas, né? Ao fazer isso, os três eixos aqui, o eixo da primeira resposta, o eixo da segunda resposta, e aqui embaixo eu vou colocar a minha interseção. Coloquei os intervalos abertos, né? Tem que ser maior do que 0, maior que 0, maior que 0. Para fechar o intervalo, tem que ser maior ou igual. Não é o caso, né? No primeiro intervalo, eu marquei antes do 0 e depois do 4. Antes do 0 e depois do 4. No segundo intervalo, eu marquei entre o 0 e o 5. Então, do 0 até o 5. O que tem de interseção entre o primeiro intervalo e o segundo? A interseção está aqui, do 4 até o 5. Então, isso quer dizer que os valores de x que eu posso encontrar para esse logaritmo, no caso, é o domínio, então, tem que ser do intervalo aberto em 4 até o intervalo aberto em 5. Então, aí você vai poder marcar a letra B. Próxima questão, questão 4. Em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função. P de população igual 0,1 mais o logaritmo de x menos 1996 na base 2, onde P é a população no ano x em milhares de habitantes. Considerando a raiz de 2, aproximadamente 1,4, podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes em meados de qual ano? Aqui eu vejo que o enunciado fala que a população é de 3.600. Então, eu vou pegar esse 3.600 e vou substituir aqui no P. Ao fazer isso, eu tenho que pensar também que 3.600 é 3,6 mil, porque o enunciado está dizendo para nós, podemos concluir que a população dessa cidade atingiu 3.600 habitantes em qual ano? Aqui, olha, o x é em milhares. Então, se o x é em milhares, eu tenho que transformar o 3.600 em 3,6 mil. Fazendo, então, as substituições, joguei aqui a fórmula da função que foi dado no enunciado, o P aqui vai ser o 3,6. Aí, agora, vamos passar o 0,1 para a direita. Ele vai passar subtraindo. 3,6 menos 0,1 vai dar 3,5. Agora, vamos resolver o dolaritmo. O 2 está aqui na base e vai passar para cá na potência. 2 elevado a 3,5. Agora, eu vou transformar esse 3,5 em fração. 3,5 em fração, 3,5, 3,5, é a mesma coisa que 7 sobre 2. Ao fazer 7 sobre 2, 2 elevado a 7 sobre 2, agora, eu vou transformar isso aqui em raiz. Eu aplico uma propriedade. A propriedade é o seguinte. O denominador é o índice e o numerador é o expoente. É a raiz quadrada de 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, a gente já sabe que é 128. Então, vai ficar aqui a raiz quadrada de 128. Para tirar a raiz quadrada de 128, vai ser aproximadamente 11,3. Vou passar o 1996 para a direita e passar somando. Então, eu vou ter 2007. Vai ser em meados de 2007. Letra D. Questão número 5. O gráfico da função y é igual a logaritmo de x mais 1 na base 10. É representado por qual gráfico que representa a função assim? Bem, eu tenho que pensar aqui que eu estou vendo aqui que alguns gráficos, eles vêm até a parte negativa, outros só a parte positiva. Vamos usar um valor que fica fácil para a gente calcular. Vamos pensar que o x vai ser 0. Se o x for 0, qual vai ser o meu valor de y para o x0? Se o x for 0, vou pensar assim, 10 elevado a que número que vai ser 1? 10 elevado a 0 vai dar 1. Então, se o x for 0, meu y precisa ser 0. Então, para x igual a 0, esse gráfico vai ter que passar em cima do 0, 0. Então, essa é a observação que eu faço para você. Vou usar um x no valor de 0. Então, se o x for 0, é logaritmo de 1, que é 0 mais 1 na base 10. 10 elevado a quem? Que vai dar 1. Então, o x vai ser 0. Então, o ponto é o 0, 0. O único gráfico que passa no ponto 0, 0 é a letra D. Questão 6. Na figura a seguir, encontram-se representados os gráficos da função f, que vai do intervalo 0 para mais infinito até os reais. Definida por f de x é igual a log de x na base 2 e o polígono ABCD. Os pontos ABCD estão sobre o gráfico de f. Os pontos A e B estão sobre o eixo das abscissas. O ponto C tem ordenada 2 e o ponto D tem abscissa 2. E BC é perpendicular ao eixo das abscissas. Sabendo que os eixos estão graduados em centímetros, a área do polígono ABCDE... Bem, ABCD... Ele quer essa área cinzenta aqui. Eu tenho que saber quanto mede o A, quanto mede o B. Poder calcular aqui a base do triângulo, do trapézio. E na altura, já tem a altura desse trapézio aqui. Mas falta a altura desse triângulo aqui. Então, vamos fazer algumas substituições na fórmula do logaritmo que foi dado no enunciado para poder encontrar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar A1, depois achar A2 e somar. Essa vai ser a nossa ideia principal. Primeiro, logaritmo de B na base 2 vale 2. Então, logaritmo de B... B é um x, o valor de x. Logo de B na base 2 é igual ao y, que é 2. Então, quem é o B? B vai ser... Pega a base aqui, né? 2 elevado ao quadrado. Então, assim eu aplico a definição de logaritmo. Voltando, estou aqui no ponto B. Quem é o x daqui? O x é B. Quem é o y? O y é 2. Então, eu venho no lugar do x, coloco o B. E no lugar do y, eu coloco 2. Então, B é igual... Pega a base, 2 ao quadrado. Então, o B vale 4. Próximo passo. Vamos agora... Colocado o 4 aqui, vamos achar mais um ponto. Ponto 2. Onde está o y, né? Log de 2 na base 2. Logaritmo de x, então, x sendo 2. Se o x é 2, é esse x aqui que eu estou falando, tá? É igual a y. Quem vai ser esse valor que está aqui? Você aprendeu também, né? Pela definição de logaritmo ou propriedade. Quando as bases, né? A base da potência é igual à base do log. Ou ambos são iguais. A resposta aqui é 1. Então, o y não vale 1. Então, a gente vem aqui e coloca 1 aqui na altura do d. No próximo passo. O passo 3, né? Vamos achar agora o a. O a é um x. Então, o logaritmo de a na base 2, tá? É igual a zero. Igual a zero por quê? Esse ponto que está aqui, gente, é a e zero. Então, o y é zero. Então, vou igualar a zero. E para achar o a, eu aplico a definição de logaritmo, né? 2 elevado a zero é igual a a. 2 elevado a zero. Quanto que é 2 elevado a zero? 2 elevado a zero é igual a 1, né? Então, o a vale 1. Você já sabe que aqui é o 1. Muito bem. Já temos aqui, ó, toda a base da figura de 1 até 4. A altura aqui vai até 2. Aqui vai até 1. Já temos condições, então, de calcularmos a nossa área. A área 1 é base. Daqui até aqui mede 1. Base vezes a altura. A altura também é 1, que é esse 1 aqui, ó. Do 1 até o 2, a base é 1. 1 vezes 1 dividido por 2. 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 2 dá 0 por 5. Isso quer dizer que a área 1, a área do triângulo, vale 0 e dá 5. A área 2, o trapézio. O trapézio é o seguinte. A área da geometria, a gente sabe que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos substituir. A área, a base menor mais base maior, essa base aqui é 1, essa aqui é 2. Então, 1 mais 2, ou 2 mais 1, vezes a altura. A altura é daqui até aqui. Do 2 até o 2, a altura é 2. Vamos lá, então. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a área 2 vale 3. Agora, é só você somar, né? A área 1 com a área 2. 3 mais 1, né? Vai dar 3,5. 3,5 é a letra C. Questão 7. Com base na figura, o comprimento da diagonal AC do quadrilátero ABCD de lados paralelos aos eixos coordenados E. Vamos encontrar aqui alguns pontos, né? Para nós podermos resolver. Ele quer o comprimento da diagonal AC. Então, eu preciso saber do A até o C. Vamos ter que descobrir quanto vale esse lado, quanto vale esse lado. Vamos usar aqui algumas dicas que nós aprendemos, né? Tanto em exponencial, representada pela função da curva vermelha, como em logaritmo, representada pela função da curva azul. Primeiramente, vamos observar este ponto, né? Este ponto aqui é quando o nosso x vale 0, né? Se o x vale 0, 3 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Então, matei que aqui é 2, tá? Isso aqui é o 2. Próximo ponto, tá? Agora, aqui. Aqui eu tenho, no meu logaritmo, um local, né? Que é um, isso aqui é o logaritmo. Essa função é log de x na base 3, né? Se é log de x na base 3 é igual a y. Nesse local aqui, é porque o y vale, vale o que aqui? Vale 0, né? Então, se o y vale 0, log de x na base 3 é igual a 0. 3 elevado a 0, aplico a definição de log, né? 3 elevado a 0 é igual a x. 3 elevado a 0. Quanto que é 3 elevado a 0? É 1. Então, meu x é 1, tá? x é igual a 1. O valor disso aqui é 1. Próximo ponto. Agora, aqui. Nesse ponto, o que eu tenho aqui de importante? Tem um ponto aqui. Já está conhecido o 2, né? Então, o 2 aqui é o valor do y. Está na fórmula da função. Não tem como achar aqui, gente, em cima do eixo x, que não tem nenhuma função aqui. Aqui é que está a função, na linha azul. Eu sei o y. O y é 2, que eu já encontrei. Quem é esse x aqui, tá? Então, colocar 2 antes do logaritmo ou depois, tanto faz, né? x é 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Então, aqui será o 9. Então, a distância aqui, a base do meu retângulo, está indo do 1 até o 9. Se vai do 1 até o 9, já sei que isso aqui mede 8. Agora, falta para nós encontrarmos esse pontinho aqui, para saber a altura do meu retângulo. E essa altura não é mais a função log, é a função exponencial. E eu preciso saber algum ponto daqui. O ponto que eu já sei daqui, está bem aqui embaixo. É o 1. O x é 1. Se o x é 1, 3 elevado a 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui é o 6. Colocando o 6 aqui. Se aqui é 6, do 2 até o 6, a altura do meu retângulo é 4. Isso aqui é 1. Vem até aqui 9. Do 1 ao 9, essa largura aqui é 8. Agora, eu tenho como calcular a minha diagonal desse retângulo, usando os princípios da geometria. Essa diagonal aqui vai ser a hipotenusa. Aqui é a cateta que a cateta é de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. É o cateto. 8 vezes 8, 64. 4 ao quadrado é outro cateto ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 64 mais 16, 70, 80. A raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que fatorada, 16 vezes 5. A raiz de 16 é 4. 5 não tem. Então, vai ficar 4 raiz de 5. 4 raiz de 5 é a letra D. Questão 8. Na questão 8, as soluções reais da inestabilidade. Aqui tem uma potência de base meio, elevado a logaritmo de x mais 3 na base 5 é maior do que 1. Sempre que eu tenho uma inequação exponencial, o x está no expoente, e um lado é 1, eu posso colocar a base que eu quiser aqui no lugar desse 1. Qual base que eu quero? Eu quero a mesma daqui. Para eu colocar a mesma daqui, eu tenho que elevar ela a quem? Para poder dar 1. Elevar a 0. Então, 1,5 elevado a 0 vai o valor que eu vou jogar aqui no lugar desse 1. Exponencial de base é entre 0 e 1. Quando uma inequação exponencial, a base fica entre 0 e 1, é sinal de que quando eu tiro ela aqui, eu tenho que inverter esse sinal. Então, ao fazer isso, 1,5 elevado a 0 é o valor de 1. Eu coloquei bases iguais para poder cortar essa base. Quando eu corto a base, o sinal aqui vira. Essa é uma característica da inequação exponencial, também da logaritmo. Sempre que a base ficar entre 0 e 1, você vai inverter o sinal. Assim que você resolve a sua inequação exponencial. Logaritmo. Cortou aqui, cortou aqui, vai ficar 0. Por que o 0? Porque 1,5 elevado a 0 vale 1. 1 lá do início do enunciado. Agora, eu tenho uma inequação logaritmo. A mesma coisa. A base aqui, que base? A base aqui é 5. 5 é uma base maior do que 1. Então, aqui eu não vou mais inverter o sinal da minha inequação. Então, eu tenho que pensar em condição de existência. A condição de existência é o seguinte. Toda vez que você tem x no logaritmando, que é um das parênteses aqui, o logaritmando é sempre maior do que 0. Tem que ser positivo, né? Então, o espaço 3 para a direita. Então, o x tem que ser maior do que menos 3. Só tem x aqui. Então, agora eu já posso resolver a minha inequação. Então, x mais 3. E aqui ficou 5 elevado a 0. 5 elevado a 0. Por que 5 elevado a 0? Porque é a definição de logaritmo, né? Pega aqui a base. Eu sinto 5 elevado a 0. x mais 3 é menor do que 5 elevado a 0. Quanto que é 5 elevado a 0? É 1. x mais 3 é menor do que 1. Passo 3 para a direita, ele passa negativo. Então, x é menor que 1 menos 3. x é menor que menos 2. Aí, pela condição de existência, o x tem que ser maior do que menos 3. Mas tem que ser também menor que menos 2. Isso vai dar para mim um intervalo que vai do menos 3 até o menos 2. Que é um intervalo aberto. Primeiro aqui, x maior que menos 3. A direita é do menos 3. x menor que menos 2. A esquerda é do menos 2. A interseção de ambos é do menos 3 até o menos 2 com intervalo aberto. A letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa última questão. Assinale. Dentre os valores a seguir, um possível valor de x tal que log de x na base 1 quarto é maior do que log de 7 na base 4. Vamos lá. Condição de existência, toda vez que eu tenho x no logaritmando 1 na base, eu tenho que fazer a condição de existência. Tudo logaritmando é sempre maior do que 0. Na base também, além de ser maior do que 0, tem que ser diferente de 1. Então, a condição de existência aqui tem que ser maior do que 0. Vamos deixar as bases iguais. Para deixar as bases iguais, a gente vai ter que aplicar a mudança de base. E aqui eu escolhi mudar para base 4. Ao mudar para base 4, é log de x na base 4 e log de 1 quarto na base 4. Maior do que log de 7 na base 4. Aqui, log de x na base 4 dividido por log de 1 quarto na base 4. Vamos resolver algumas coisinhas aqui. Log de x na base 4, eu posso inverter aqui. 1 quarto, colocar o 4 para cima, inverter a fração, basta que o expoente seja menos 1. Se o expoente é menos 1, a gente já sabe que esse menos 1 vai ficar antes do log. E menos 1 vai multiplicar o log de 4 na base 4. Ao fazer isso aqui dá 1. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Qualquer coisa dividido por menos 1 vai dar uma negativa. Então, aqui mais por menos vai dar menos. Então, o logaritmo de cima deu negativo. Agora, nós vamos multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, o negativo vira positivo e o positivo vira negativo. E a inequação de maior muda para menor. Agora, esse menos que está aqui, a gente aprendeu em uma propriedade, que ele vem para cima do 7 aqui. Isso aqui é o menos 1. Ao vir para cima do 7, fica 7 elevado a menos 1. E em uma inequação, eu posso resolver ela. Corto aqui o log de 4, o log de base 4, o log de base 4. Vai ficar x menor que 7 elevado a menos 1. Eu não vou inverter a inequação, o sinal dela, porque a minha base é maior do que 1. Então, x menor que 7 elevado a menos 1. 7 elevado a menos 1, a gente tem que inverter. Vai ficar 1 sétimo. Então, a minha resposta é x é menor do que 1 sétimo. Se é menor do que 1 sétimo, e a minha condição de existência lá em cima, x é maior do que 0, ele vai do 0 até 1 sétimo. Eu preciso, então, saber o que é 1 sétimo. Se eu pegar a minha calculadora e dividir 1 por 7, 1 dividido por 7, eu vou encontrar 0,14. Então, ela vai de 0 até 0 quase. Isso aqui é intervalo aberto de 0 até quase 0,14. Fazendo isso, transformando aqui as nossas frações em decimal, 0,07 está aqui nesse intervalo. Está sim, que aqui é 0,14, 0,07 está antes. Então, a letra certa é a letra A. Bem, assim nós chegamos ao final desta bateria do exercício. Fique com Deus e até a próxima! A. 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 A.